Bora fazer esse projeto se tornar um produto? Esse é um brinco bem tecnológico, que na verdade pode ser tanto utilizado como brinco, como um chaveiro ou um bóton. Eu desenvolvi esse projeto com o intuito de produzir conteúdo pra vocês, ensinar sobre desenvolvimento de placas de circuito impresso. Foi um dos projetos que a gente fez no ano passado. Mas depois de compartilhar sobre esse processo, tanto de desenvolvimento quanto de montagem desse projeto aqui, você recebeu muitos comentários interessantes pedindo pra que esse projeto aqui se tornasse um produto. Só que nesse momento esse projeto não foi desenvolvido com o intuito de ser um projeto comercial. Ele foi um teste, inclusive tem algumas partes aqui no circuito que eu não tenho mais interesse em continuar com elas. Então tem algumas modificações que eu preciso fazer nesse projeto antes de de fato fazer um lote produtivo. Hoje a gente vai fazer essas modificações enquanto eu compartilho um pouco com vocês como que é desenvolver hardware aqui no Brasil e algumas coisinhas que eu vou aplicar aqui nesse projeto, algumas questões de organização dele, pra de fato tornar ele um projeto possível de ser fabricado e desenvolvido por aqui. Então vamos lá, eu quero começar falando sobre algumas coisas que eu quero modificar nesse projeto e por que que eu acho que ele ainda não tá pronto pra ser desenvolvido nessa versão aqui. Esse é um projeto que ele tem um circuito simples. Nós temos um botão que liga e desliga os LEDs, um resistor e uma bateria. Na verdade, esse circuito aqui ele também tem um capacitor, mas esse capacitor ele foi mais como um teste pra tentar fazer um fade na hora que liga e desliga os LEDs. Acabou que esse circuito ele não deu muito certo pra esse projeto, eu não consegui acertar bem esse efeito de uma forma que ficasse legal. Então a ideia aqui é remover toda essa parte desse circuito que tem o capacitor e deixar o circuito apenas no botão, resistor e LEDs. Então eu vou voltar pra fase de projeto, eu vou abrir o esquemático e a PCB e a gente vai realizar essas modificações. E esse projeto eu desenvolvi com o Altium Designer. O Altium Designer é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado de trabalho pra desenvolvimento de placas de circuito impresso. Eu tenho utilizado essa ferramenta pra fazer vários dos meus projetos por aqui. É uma ferramenta muito poderosa que me permite tanto desenvolver os esquemáticos quanto os layouts das minhas placas de circuito impresso de uma maneira muito profissional. O Altium ele tá conectado a uma outra ferramenta chamada Altium 365, que se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho do Altium Designer. Com ele eu consigo gerenciar as bibliotecas, consigo versionar os meus projetos e com facilidade eu consigo criar uma equipe de trabalho aqui dentro do Altium Designer. Tem uma outra ferramenta que eu uso bastante também, que também já tá integrada ao Altium Designer, que é a Octopart, que ela oferece um inventário super completo com informações de preço, estoque e fornecedores. Com o Octopart é possível ter acesso a uma ampla biblioteca de componentes eletrônicos, turbinar ainda mais os meus desenvolvimentos e ter acesso a informações desses componentes. Eu tô deixando o link do Altium Designer aqui na descrição desse vídeo. Tô com um projeto aqui já aberto no Altium Designer. É assim que o projeto tá nesse momento. Sendo bem sincera, eu não quero modificar muita coisa na estética. Eu acho que o projeto ficou muito bem construído já nesse sentido. Mas tem algumas coisas no circuito eletrônico que eu preciso modificar. Aqui, nesse momento, eu tô nessa parte de visualização em 3D, mas na verdade, no desenvolvimento do projeto, eu fico observando essa área aqui. Parece um pouco confusa, mas é porque aqui a gente tá manipulando e observando todas as camadas da placa de circuito impresso. Olha só. Então aqui eu tenho uma lista de todas as camadas e a ideia de fazer um projeto mais artístico é realmente essa. É ir brincando com cada uma dessas camadas e desenhando em cada uma dessas camadas e utilizando esses recursos que normalmente são bem técnicos pra fazer placas de circuito impresso, como as que tem aí no seu celular, no seu computador, pra tentar trazer um pouquinho de arte aqui. E se você quiser aprender mais sobre como fazer esse desenvolvimento, tem alguns outros vídeos aqui no meu canal. Então hoje eu vou estar botando a mão na massa, manipulando cada uma dessas ferramentas que tem aqui dentro do áudio e também cada uma dessas camadas na minha placa de circuito impresso. Mas se você quiser se aprofundar e desenvolver essas placas também, tem vídeos completos aqui te mostrando como fazer isso utilizando o áudio design. Então vamos lá. Pra começar, o que eu anotei aqui que eu preciso fazer é modificar o circuito. Então eu vou vir nessa parte aqui de arquivo chamada esquemático. Tem bastante coisa aberta aqui no meu áudio, mas são outros projetos que eu tô desenvolvendo, né? Na verdade, ó, só esses arquivos aqui são referentes a esse projeto aqui. Parecia que tinha muita coisa, mas na verdade não tinha tanta coisa assim. Então esse daqui é o projeto do esquemático da placa de circuito impresso. Como eu falei pra vocês, é um esquemático bem simples. Eu fiz ele bem assim, meio que às pressas, sabe? Que eu queria testar esse projeto, a gente tava desenvolvendo ele em live. Então eu acho que até vale a gente fazer algumas anotações aqui e melhorar um pouquinho esse esquemático, deixar ele mais organizadinho. Mas o que eu quero modificar principalmente é remover esse capacitor. Como eu mostrei pra vocês, não quero mais fazer esse efeito do fade dos LEDs. Não consegui acertar nesse efeito. E eu acho também que não iria valorizar tanto o projeto quanto eu imaginei que iria valorizar. Então eu vou deletar esse capacitor aqui. Vamos começar já com essa modificação. Tem o resistor. Acho que a gente pode dar já esse resistor aqui pra ficar com uma documentação mais certinha. Quando a gente tá desenvolvendo um projeto assim, tipo, ah, tô aqui desenvolvendo, fazendo um teste. Essas documentações, esses detalhes. Claro, sempre importante a gente fazer, né? Igual quando a gente tá fazendo um código, a gente comentar ali o que a gente tá fazendo. Mas quando a gente vai produzir, se a gente não tiver essas documentações aqui bem certinhas, isso aqui vira uma bagunça na hora da produção. Principalmente se você tá querendo evoluir o seu projeto a ponto de você mandar esse projeto pra ser fabricado em uma fábrica. E não necessariamente você ficar montando tudo isso à mão. Então, é o caso do que eu vou fazer nesse primeiro lote, mas vai que esse projeto aí acaba evoluindo. Então já vamos deixar tudo certinho. Já vamos fazer, assim, as normas bonitinhas de produção. Então, coloquei ali o R1. Vou colocar também o Switch 1 aqui. Os LEDs a mesma coisa. A gente precisa fazer essa documentação. Colocar a numeração de cada um deles. Então, ficou assim. Todo o projeto agora tá registrado, anotado. Não temos mais aquele capacitor. Temos um projeto aqui melhor e mais organizado pra uma produção, né? A gente tá começando a sair um pouco desse âmbito de projeto. Assim, mais... Projeto mais robista mesmo. Projeto só de teste pra um projeto organizado. Um projeto possível de ser fabricado, né? Então, colocando os pingos nos is por aqui. Que quando eu passo pra placa, ó, tá tudo igual como antes. Não tem nada diferente. Então, a gente precisa vir aqui em Design e importar as modificações do projeto, né? Então, eu vou executar as modificações. Vamos ver o que ele vai me dar aqui. Trouxe aqui uma área. Essa área que ele cria aqui é a área do arquivo. Eu não gosto de utilizá-la como referência, não. Acho que em alguns projetos até fica legal de usar, mas... Projetos mais artísticos, assim, eu gosto de deletar aquela área, porque senão ele prende os componentes ali dentro. Tá bom. Então, são essas camadas aqui que eu vou manter. Eu acho que no final acabou que ficou bem simples, ó. Porque aqui eu tenho o meu botão. Aqui eu tenho o meu resistor. Aqui seria a parte onde ele faria a ligação pro capacitor e foi essa parte que a gente tirou. Então, eu vou remover. Aqui. E esse resistor e o capacitor, como tinham os dois, eu precisei deixar eles de ladinho pra ficar legal aqui no design. Mas acabou que na hora de soldar primeiro, o pad desse resistor aqui ficou muito próximo da bateria. Deu uma dificultada. E como ele ficou com uma orientação diferente, eu tenho que ficar mexendo a mesa ou mexendo a pinça, assim, não ficou muito legal. Então, eu vou manter aqui, vou deixar essas linhas vindo, mas eu vou tentar deixar ele um pouco mais pra cá. Vou modificar um pouquinho ele aqui. Vou fazer uma conexão simples até aqui. Eu acho que agora tá ok. Ele tá me pedindo pra fazer uma conexão entre esses pads. Eles têm a mesma propriedade, né? Mas acaba que o próprio encapsulamento aqui desse pad da bateria vai fazer essa conexão acontecer. Então, eu preferi não fazer essa conexão, justamente porque eu iria precisar fazer uma via aqui e acabar manchando a parte da frente do projeto. Como a gente tá fazendo um projeto bem visual, ele é uma placa que precisa ficar bonita, eu tento sempre cuidar bastante ali do que eu tô demonstrando na parte da frente da placa. Então, inclusive, dá pra ver que eu não deixo disponível na parte da frente da placa as descrições dos componentes eletrônicos, que auxiliam muito na parte da montagem, né? E ali é a indicação de cada componente eletrônico. Mas eu deixo só na parte de trás porque acaba que não fica legal, né? Ficar com a placa de circuito impressa aqui, que eu quero só ver o brinco bonitão aqui e ter um monte de indicações, tipo D1, D2, D3 aqui em cima, não faz sentido nenhum, né? Resistor. Acho que o resistor a gente pode trazer ele um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha, então, como que ficou o final. O projeto ficou assim. Gostei. Parte da frente, então, a gente não modificou, né? Deixou ela como tava. Tá perfeita, maravilhosa. Eu tenho plano de terra nesse projeto. E ele acabou que ficou escondido aqui pro desenvolvimento. Então, eu vou pegar ele aqui. Pronto. Agora sim. A gente consegue ver. O plano de terra. Vamos visualizar aqui no 3D. A indicação do pontinho, então, é a parte do GND de cada um dos LEDs, ó. Isso aqui também ajuda na hora da orientação, ali na hora da solda. Foram modificações pequenas, mas que vão fazer toda a diferença na hora do desenvolvimento, na hora da produção. Agora eu vou extrair os arquivos de fabricação junto com vocês. Agora eu vou extrair os arquivos de fabricação, o arquivo Gerber, desse projeto. Tem já uma videoaula completa aqui no meu canal, mostrando como extrair os arquivos de fabricação dentro do Aution Design. Eu vou só aplicar exatamente as mesmas coisas que eu dei pra vocês nessa videoaula. Vindo aqui na pasta onde eu salvei o projeto, aqui eu já tenho todos os meus output files aqui preparados. Então, a ideia é fazer um zip de todos esses arquivos que estão aqui dentro e mandar pra fábrica onde eu desejo fabricar esse projeto. Esse daqui se chama arquivo Gerber, que é o que as fábricas necessitam pra desenvolver o projeto da sua placa de circuito impresso depois de você desenvolver ela em um software de fabricação de placas como o Aution Design. Temos um projeto pronto com os arquivos preparados pra fabricação. Agora eu vou mandar fabricar e eu vou te atualizando por aqui ou lá no meu Instagram. Já se inscreve por aqui pra acompanhar os próximos episódios dessa saga de desenvolvimento. Em breve, então, eu vou estar aqui com as placas, com as 100 unidades prontas pra gente fazer a montagem. Montagem eu vou fazer ela de uma maneira semi-artesanal, vou montar uma estação de trabalho aqui na minha bancada. Eu tenho já alguns equipamentos pra fazer essa montagem. Vai ser um lote um pouco mais manual, artesanal. Mas eu sei que vai dar certo, eu já fiz esse tipo de montagem antes, vai ser intenso, mas vai ficar bem legal. Se você tá desenvolvendo algum projeto nesse momento, tá pensando em tornar ele um produto, conta pra mim aqui nos comentários em que fase que tá esse desenvolvimento, como é que você tá desenvolvendo esse projeto aí. Se você tiver alguma dúvida também que eu posso te ajudar, manda aqui nos comentários que a gente continua conversando. É isso aí, eu te vejo no próximo vídeo e tchau!